São 57 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo. Isso já preocupa porque significa 40% da população adulta, mas o que mais preocupa é que a dificuldade de pagar as contas está em todos os setores, tanto no setor de agro-luz, em bancos, em comunicação, enfim. O brasileiro se depara com a inflação alta, com o desemprego também elevado, isso faz com que ele tenha dificuldade de pagar as dívidas e manter o nome limpo.